Gente, agora nós vamos ver uma flor que fede carniça, isso mesmo vocês escutaram, flor que fede carniça, essa aqui ó, é um tipo de uérnia tá pessoal, lembrando que teve um tempo que eu tinha coleções de uérnias, mas as uérnias pessoal, elas são fortemente atacadas pelas coxonilhas, né, e aí se a gente não tiver todo cuidado um tempo, ó, inclusive essa aqui ó, já tá cheia de coxonilha, é complicado ó, vou até tirar essa mudinha aqui, essas duas mudinhas aqui ó, que estão todas atacadas, como vocês estão vendo, elas não estão grudadas ainda gente, e pasmem gente, eu peguei ontem essa uérnia aqui lá da minha vizinha, ela me deu, me doou a mudinha inteira, que ela disse que não queria mais cultivar esse tipo de planta, aí eu peguei, tirei do vaso, deixei o vaso pra ela e trouxe e coloquei nesse, inclusive tá todo sujeindo ó, porque foi ontem, uma tardinha, anoitecendo que eu replantei, e aí como ela veio com botão floral, não tinha aberto a flor ainda, e hoje abriu aí ó, hoje abriu, e aí gente, quando eu cheguei bem aqui, bem aqui nessa distância, eu comecei a sentir aquele fedor de podre, aí eu comecei a olhar assim pro chão, e pensei, meu Deus, morreu, acho que morreu algum calango aqui, acho que os cachorros pegaram aqui, os cachorros daqui ficam na perseguição, né, atrás de calango, e aí depois que eu olhei, que eu lembrei, ah, é que essas, esse tipo de planta, as flores deles, são fedorentas, é desse jeito, fedem demais, fedem a carniça mesmo, tá, é, principalmente nos primeiros dias, assim, fica bem forte, forte, e não sei se vocês estão vendo, ou escutando, tem uma mosquinha por aqui, voando, é porque como ela, ela, ela fede a carniça, ela fede a carniça podre, né, as moscas são os seus polinizadores, as mosquinhas vêm aqui, pra polinizar essa florzinha, essa plantinha aqui, gente, é interessante, não é? É, a natureza é mesmo um espetáculo, e é muito bonitinha essa florzinha, olha, pena que ela é fedorentinha, não dá pra deixar perto, em cima de uma mesa, não, que na hora que você for se alimentar, você vai ficar sentindo o mau cheiro dela, e como eu falei pra vocês, existem muitos outros tipos de huérnio, né, eu tenho uma outra ali, isso aqui, gente, ó, ela é um tipo de huérnio também, que a gente chama cacto macarrão, ela dá uma florzinha roxinha, só que pequena, não é tão grande quanto aquela, e aqui tem o resto daquela muda ali, que a vizinha deu, né, ela deu tudo pra mim, aí eu plantei um pouco aqui, plantei lá, dividi o vaso, né, se fosse um vaso maior, eu ia plantar tudo junto, pra ficar aquele espetáculo de planta só num vaso só, mas é isso, gente, é um videozinho bem rapidinho, bem curtinho, né, só pra mostrar pra vocês mesmo, essa planta que fede a carniça, é estranho, mas é isso aí, é a espécie mesmo, na planta que é assim.